Vai, Lica! Acho que vai fazer parte do Diário da Noiva Amanhã, na verdade, sábado Hoje é quinta-feira Sábado a gente tava com tudo marcado já Pra ir fazer filmagem Da nossa vinheta, do nosso Diário da Noiva Que vai acontecer aqui no YouTube E tava tudo certinho no local Tudo alinhado com o Ita Que o Stevenson, que é quem vai filmar A gente tinha conseguido também A agenda do Maicon Que é o nosso fotógrafo, também ia Tudo certinho, já peguei o vestido, o vestido inclusive Já tá aqui comigo, lá na Carla Vivian E tudo certo, né Ia fazer minha unha amanhã Pra conseguir tirar essa cor, botar uma branquinha Tudo alinhadinho O local que a gente vai gravar falou que eles vão estar Lavando a capela Que a gente queria gravar Eles vão estar lavando a capela e vão colocar um monte de saco preto Nas cadeiras da capela E aí vai ficar horrível pro vídeo E cara, eu tava lá embaixo, eu comecei a chorar um monte, fiquei desesperada Porque eu odeio Agendar com as pessoas Pô, eles têm agenda, né E depois desmarcar e ser assim pra cima da hora Ou seja, a gente vai ter que gravar amanhã Amanhã de manhã Eu tô passada, chocada Porque é nessa hora que a gente vê Os profissionais que a gente contratou Pra participar do nosso casamento desse dia tão especial A gente já consegue ver assim Antes, né Vamos lá fazer uma coisa pro meu canal E a gente já consegue ver A parceria, sabe? A parceria O Ita Filmes Meu, vamos lá, tamo aí Vamos lá, vamos fazer O Michael Santos também Vão lá, né Ajustaram as agendas Vão lá bater fotos, né Eu tô muito feliz Consegui a Alice Pra me maquiar Tadinha, vai acordar Amanhã Amanhã eu vou ter que estar lá no salão Seis horas da manhã Pra ela fazer uma make bem bonita pra mim Então, gente Eu tô assim Deus é muito bom Deus é muito bom Porque desde o início de todo o processo do casamento Eu falei pro Lucas Que eu queria fechar com pessoas Que a gente sentisse no coração Que a gente tinha que fechar E que fosse pessoas de energia boa, sabe? Pronto Ele já me respondeu tudo agora E eu tô aqui arrepiada, tá? Tô arrepiada E eu vou gravar então um vlog pra vocês Da preparação da nossa vinheta E algumas fotos que a gente vai fazer já Da preparação do casamento Espero que vocês gostem Tô muito feliz Vou apresentar os parceiros pra vocês No decorrer desse diário da noiva Mas aqui vocês já conhecem alguns parceiros Já vão conhecer alguns parceiros Parceiro mesmo, né? Porque parceiro é isso, gente Eu tô assim Emocionadíssima Emocionadíssima De verdade Gente, contratem profissionais Assim Pro seu sonho Porque isso é um sonho, né? Contratem profissionais como esses E então é isso Agora Vamos ver se eu consigo fazer a minha unha Mudar a cor E Esperar amanhã Tô ansiosa Onde é, gente? São cinco e meia da manhã Eu não quero ficar falando, não Não tô pronta Bora A única coisa onde acordar esse horário pra mim É que é assim escuro, ó Eu fico muito agonhada de acordar a noite Mas não tá chovendo Não tá chovendo Bora, bora Tá maravilhosa, né, amada? Olha aí, gente Que eu vim incomodar Cinco e meia da manhã A gente acordou e tá aqui, gente Ela vai me maquiar Pra gente fazer as fotos E as filmagens Ai, ela é um anjo Amo Bora Gente, esse horário eu vim incomodar a Alice Tadinha Só ela, tá? Só ela mesmo, gente Maquiando pra fazer as fotos e a filmagem Com o Diário da Noiva Gente Que saudade do Salesiano Olha só Onde a gente veio gravar Que a gente vai casar aqui Na igreja do Salesiano E olha Minha mãe está aqui Tô pronta Já tô aqui com a parte de cima do vestido A Alice fez essa maquiagem maravilhosa em mim Tô esperando o Lucas que é atrasado sempre Ai, que saudade Estamos com o pessoal do Ita Oi Com a Vanessa e o Maicon O Maicon tava no telefone A gente vai gravar Já tô aqui de novo Olha o que O Lucas todo Na beca Na beca E a minha mãezinha aqui também A gente vai gravar pro Diário da Noiva Minha mãe que vai ficar agora aqui Com o celular, tá, gente? Pra filmar pra vocês os momentos Olha Olha, gente, bastidores De tênis, né, amores? Porque senão a gente fica muito alta, né? Ai, gente, tô tão feliz de gravar aqui do Salesiano Sério Já conheci um pouco mais da nossa história Depois que eu vou contar aí no YouTube Mas tudo começou aqui Gente O bicho do Carla Vivian, tá? Lá do ateliê Carla Vivian Ó, maravilhoso Bem do jeitinho que eu queria Bem fluido Pra conseguir fazer O vídeo que eu pensei Obrigada, Carla 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 Gente, o que será que vai sair, senhor? Eita! Dá, dá. Dá, tá tranquilo. Pode ir, Yasmin. Pode ir. Dá, dá, dá. Pode ir. Jesus. Se fizesse agora, aí se fizesse mais enterrado. Filha, não vai tropeçar no vestido? Com a mãe, parece que... Meu... Parece que diz, né? Gente do céu! Lucas! Eu não sou cadana pra isso? Você tá cadana com água? Ah, é bem firme, gente. É bem firme? Não, é. Quer coitividade? Será que não consegue sentar aqui, ó? Vai socorrer a noiva, Lucas. Ó, dá uma foto legal assim, ó. Dá, né? Não, não, não. Segura essa, segura aí. Eu tenho que encostar assim, ó. Seu Roberto, se eu nunca vi isso, eu tô batendo. Não, não. Não, não. Eu não acho que ele faz. Como um dia ele pintura aqui, né? Você tem que me preso, né? É. Porra, eu sei o que eu tenho. Deixa eu só ver o ângulo. Tu vai te segurar aqui? Tem reze? Que horas são? Corrente? Corrente? Corrente de oração, vai. Vai ter que tirar as caras. Aqui todo mundo está lendo. Olha só. Todo mundo... Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Ah! Fechou mais uma? Beijo, não dá? Beijo, não dá? Meu Deus, Yasmin. Meu Deus, Yasmin. Não foi? Eu tô amando ficar aqui. Vem, vai, Lucas. Tá. Qual que é? Fala, Lucas. Já. Vai, Lucas! Sexta por um dia na sexta-feira, gente. Só eles mesmo, tá? Só eles. Sextou. Sextou! Gente, fui sexta por um dia aqui com eles. Sério, muito massa aqui. Ideias legais pra fazer. Tudo que remete a gente, sabe? Salesiano, onde a gente conheceu. Aquilo que eu jogava basquete. Eu nunca fui a sexta, mas ele acertou a sexta, né? Se sou eu. Começou o fai-fai? Ó. Ah! Cunha! 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 Agora a gente terminou de fazer filmagens ali no pátio. A gente vai fazer aqui dentro da igreja. Gente, a gente vai casar nessa igreja. Olha que lindo! É a Capela do Salesiano. É muito lindo. Ah, vai ficar lindo! Ai, gente! Que lindo! Amei! É, ó! É, óh! É, óh! Cunha! É, óh! É, óh! Se inscreva no canal. 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 A Alice arrasou na minha maquiagem. Tudo bom? Olha aqui. Pele de porcelana, gente. Eu amo. Eu indico de olho fechado. Ela é maravilhosa. Deusa. Obrigada, Alice. Obrigada. Obrigada. Eu tô muito feliz. Eu tô doida já pra ver o resultado de como ficou tudo. E esse, gente, foi os bastidores aí de um dia fazendo vídeo e foto, tipo pré-wedding. É tipo isso, né? Os bastidores de um pré-pré-wedding. Porque esse não é o pré-wedding oficial. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e fiquem ligadinhos aí do Diário da Noiva. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!